Esse plâncton que é produzido como alimento natural, que você promove o desenvolvimento dele com a adubação da água, ele promove o que? A incorporação de oxigênio na água também. Durante o dia, o fitoplâncton, que é um tipo de plâncton, o fitoplâncton vai fazer a fotossíntese ali dentro e vai incorporar oxigênio na água. Então, além da vazão dessa água lá dentro, além de aerador que você pode colocar lá dentro, o fitoplâncton está produzindo oxigênio ali. E durante a noite ele vai consumir oxigênio também. Aí é outra conversa que a gente faria aqui pra frente, tá certo? Mas tudo isso, tudo isso, meus amigos, é planejado. Tudo isso é planejado, não é feito de uma hora pra outra, não é feito nas coxas. Não é jogando abóbora ou chuchu moído com mastruz e paçoca e rapadura que você vai ter resultado do seu peixe. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser planejada.